Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Bilionários em Treinamento. Por, Bradley J. Sugars. Conquistar o primeiro bilhão parece um sonho inalcançável para você. Acredite, com a técnica certa e muita garra, essa meta é possível. Quer saber como? Em Bilionários em Treinamento, Sugars ensina o passo a passo para atingir o sucesso pessoal e financeiro. Com as lições de Sugars, você poderá desvendar mitos sobre como economizar e fazer seu dinheiro render. Tudo isso com ensinamentos incríveis que farão você descobrir. Item, quais são os cinco níveis do empreendedorismo e como atingir cada um deles. Item, onde encontrar os melhores negócios. Item, como levantar dinheiro para novos empreendimentos. Item, as sete regras para a compra de uma empresa. Item, como vender propriedades com lucro e inteligência. Reconhecido mundialmente, o autor, empreendedor Icut, Bradley J. Sugars já ajudou mais de um milhão de clientes de diferentes países a encontrar bons negócios e alcançar o sucesso pessoal. Agora é a sua chance de aprender a conquistar seus sonhos. Chega de falhar ou de desistir antes mesmo de tentar. Chega de ter medo de ousar. Entre em ação, descubra como mudar a sua vida e se torne um empreendedor de sucesso agora mesmo. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!